Música Cerca de 35% dos hortigrangeiros consumidos no Rio Grande do Sul passam pela CEASA. Trabalho que movimenta toda a cadeia produtiva, envolvendo quem planta, quem vende, quem compra e quem consome. A instituição que está completando 40 anos de história é o tema do TVR Repórter. Música Música As frutas, verduras e legumes nunca estiveram tão em alta quanto nas últimas décadas. E não precisa ser especialista para saber a importância de uma alimentação saudável. A gente compra fruta para não precisar ir na farmácia, né? Pelas vitaminas, tudo que a gente recebe de bom. A saúde sempre agradece, né? É muito bom ter produto fresquinho e pertinho de casa. Patatice, cebola nova na promoção, honrar o pacote de cebola é só aqui, hein? Um espaço aberto com incontáveis opções e muitas bem doces e naturais. O clima de feira é mesmo mágico. Acho que a gente tem contato com natureza, com gente do bairro, cheiros misturados, lembra mercado público. Pega temperos frescos, aromas, tudo. Eu acho ótimo isso aqui. É um ritual, eu acho que é outra coisa. O pessoal da feira já se conhece. O que muitos não sabem é que para garantir essa variedade de produtos em todas as épocas do ano, as centrais de abastecimento é fundamental. João Paulo, que trabalha na área há mais de 30 anos, faz essa dupla jornada. Compra na Seasa, depois vende na feira. Eu vou quatro vezes por semana na Seasa. Procuro comprar bem para vender bem, mas eu procuro comprar a quantidade. Mais na quantidade e menos na proporção, sabe? Porque daí, por exemplo, se eu tinha que vender um quilo de tomate a cinco, eu vendo a três, mas em vez de eu vender cinco caixas, eu vendo dez. Sempre com disposição. Não adianta tu colocar um produto bonito e tu não ter disposição para atender o freguês. Também não resolve. Tu tem que ter as três coisas. Preço, qualidade e disposição. Vamos lá, meu povo. É, disposição não pode faltar. A rotina do João Paulo é apenas um exemplo do dia a dia, enfrentado por quem precisa vender e quem necessita comprar neste complexo que parece uma outra cidade dentro da capital gaúcha. O senhor está vindo comprar ou vender aqui na Seasa? Vender. Vender. É, vende melão, pepino, morango, o que mais? Tem vagem, pimentão. Moranga, cabutiá. Da onde, senhor? Bom Jesus. É 220 quilômetros, mais ou menos. Que horas tem sua escada? Acorda umas seis horas, aqui sai de lá às onze, dez e meia, onze. Aqui sai às seis horas, mais ou menos, aqui. Dá em torno de, dá, dia dá umas dez, doze horas de rotina. O Marcelo faz isso cinco dias por semana e ainda mantém o bom humor. O pavilhão chamado GNT, com 40 metros de largura e 300 metros de comprimento, assim vazio, traz ares de calmaria e parece uma quadra de esportes sem atletas. Mas essa situação logo vai mudar radicalmente. Aqui é tudo cronometrado. Em dias de mercado forte, o portão abre exatamente às uma e dez da tarde. E a tranquilidade de minutos atrás dá lugar a uma euforia generalizada. Parece até o metrô de São Paulo, às seis da tarde. Nessa hora, fica muito evidente um outro mercado de trabalho, alimentado pela CIAF. São os carrinheiros, profissionais autônomos que prestam serviço aos agricultores carregando as mercadorias. É preciso tanta agilidade que eles quase não conseguem falar conosco. Como é que é esse trabalho? Muito pesado? Quantas vezes por semana você faz isso? Três vezes por semana. Você tem poucos minutos para se instalar. Como é que é isso? É complicado. Empurra, empurra. O trabalho depende da carga que a gente se carrega, entendeu? Às vezes, por exemplo, o verde. O verde, por exemplo, que é o alface, entendeu? Que é berinjela, que é coisa fácil, daí é um preço. Aí, conforme batata doce, aipim, por exemplo, beterraba, por exemplo, que é um produto mais pesado, então daí já o preço da gente custa mais. Tem produtores de diversos perfis, mas uma coisa é comum a todos. Vender. E quem não tem ponto de venda garantido, precisa enfrentar fila. É complicado. Para pegar uma pedra, quem não tem pedra fixa, tem que chegar aqui um antecipado. O que é pedra fixa? É um quadradinho ali para vender, no caso. Aí tem que chegar assim, para vender numa quinta-feira, tem que chegar na quarta-feira, às quatro da tarde. Para pegar uma senha, para poder ter lugar para vender. E depois da longa fila e do trabalho pesado, em menos de dez minutos, cerca de mil produtores já estão instalados, à espera de quem chega para comprar. É meio complicado, mas é bom. Mesmo alguns agricultores que têm lugar garantido viram à noite aqui. É o caso do seu marino, que há 17 anos vem do litoral vender bananas. Quando conversamos, era uma hora da tarde. E ele estava aqui desde as oito horas da noite do dia anterior. Sacrifício que, na opinião dele, vale a pena. No caso, vai ficar mais perto de onde eu trabalho e ficar estacionado no lugar bom, né? Nas vias de acesso dentro do complexo, começa a se formar uma outra fila de veículos. A maioria, utilitários. São os compradores. Comprar o quê? Comprar de tudo. Mamão, melancia, abóbora. Para que você compra? Para um sacolão. Mil, mil e quinhentos quilos. Por dia? É. Quantas vezes por semana o senhor faz a rotina? Segunda, sexta. Só quarta-feira que eu não venho na SEA. São mais de dois mil produtores cadastrados e trezentas empresas atacadistas, gerando cerca de cinquenta mil empregos diretos e indiretos. Nos dias de maior movimento, como é o caso de terças e quintas-feiras, chegam a circular por aqui aproximadamente trinta mil pessoas. A SEA é uma verdadeira cidade à parte. Aqui, além dos negócios realizados entre produtores, atacadistas e consumidores, os principais serviços públicos estão à disposição. Bancos, restaurantes, delegacia, escritório da Emater, entre outros. Tudo para facilitar a vida de quem passa a maior parte do tempo dedicado à tarefa de alimentar. Aqui dentro perpassa mais de trinta e cinco por cento de todo o hortifrute consumido no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer o seguinte, tem o da feira lá no interior, tem da própria casa das pessoas, mas assim mesmo, mais de trinta e cinco por cento de tudo que é consumido nessa área de hortifrute passa aqui por dentro do SEA de Porto Alegre. Nos últimos três anos, as centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul recebeu investimentos que garantiram a restauração das principais estruturas físicas do complexo. Dos 14 milhões que o governo do estado estará investindo, nós já disponibilizamos 8,1 milhões, que são os recursos que já foram disponibilizados e já permitiram, por exemplo, reformar o galpão dos produtores, que ele tinha um laudo que demonstrava comprometimentos muito graves. Nós encontramos uma empresa extremamente sucateada, já que os últimos investimentos que o estado, que o poder público havia feito na empresa já passava de dez anos, digamos assim. E as taxas que são cobradas dos agricultores e dos permissionários são taxas que servem para manter a estrutura funcionando e que não permitem fazer investimentos maiores. Diante disso, então, o governo do estado procurou viabilizar os recursos necessários para que esse investimento fosse feito. Além do projeto para a instalação de gerador próprio de energia, que terá capacidade para abastecer todo o complexo, os investimentos também trouxeram mais segurança para quem utiliza o espaço. Hoje, praticamente, está monitorado 100% da SEASA por câmeras. Aquele gradinho que nós tínhamos antes, tinha vários pontos onde havia furos, o pessoal entrava e saía quando queria. E com esse agora aí, então, nos dá maior segurança aqui para o complexo. Como aqui dentro são construções suigêneras, onde a maior parte dos telhados são feitos de tavelas de cerâmica, e há 40 anos que não sofriam, assim, uma intervenção. E por que a necessidade dessa intervenção? Porque se há infiltração, há deterioramento desse material. Então, podia também desmoronar em cima das pessoas ou de quem estava aqui por dentro. Por isso, a preocupação em restaurar todos os telhados de todos os prédios que ainda não tinham sido feitos. A reparagem, assim, de qualquer ferro que estava ali coruído. Foram cinco operações até chegar à pintura final, e hoje está concluído. Mais quatro prédios de atacadistas e mais o pórtico de entrada. As centrais de abastecimento surgiram no Brasil nos anos de 1960. E pouco tempo depois, a cultura comercial de mercados atacadistas já estava no Rio Grande do Sul. Mas esse complexo, que fica aqui no bairro Anchieta, foi inaugurado oficialmente em 1974. As fotos que nós temos aqui no nosso acervo, aqui da Serraza, na área da comunicação, o pessoal mais antigo tem aí guardado aí. Ela já vem desde 1700 e poucos. E é onde que no início do século XX, no final do século XIX, já vinham os barcos aí do Vale do Caí, com as bergamota e laranja a granel. Com outras frutas a granel do Vale do Taquari e do Caí, e eles vinham e estacionavam aqui, o ancoravam aqui, onde é o mercado público hoje. Depois, dali, eles foram para a Praia de Belas. Aonde lá embaixo, então, vinham os barcos também, vinham as caroças, vinham os caminhões mais antigos. E de lá, o pessoal veio para cá. E o esforço de chegar mais cedo vale a pena. Antes do fim do dia, muitos já venderam tudo. E dá até para contar as notas. Agora são três horas da tarde, e olha quem nós encontramos aqui, o seu marino. E já vendeu tudo, seu marino? Já. A média, eu trazei 80 sem caixa. E hoje foi bom, vendi cedo, né? Isso quer dizer que Deus ajuda a crescer de madrugas? Ah, é verdade, né? Por aqui, o dia também rendeu, e falta pouco para voltar para casa. Paulo e Fabiana são o exemplo do que muitos produtores vivenciam. O casal, além de trabalhar lado a lado para sustentar a família, vê na atividade de plantar e vender alfaces, uma função grandiosa. E a gente gosta que faz, gosta. É muito prazeroso colher as verduras e saber que os outros vão comer o que tu colheu. E a gente mesmo come, e é um produto bom, é um produto que a gente planta com carinho. Então, a gente gosta, a gente ama o que a gente faz. Levar alimento para as pessoas é importante? Levar alimento para o povo é importante. Eu faço tudo em casa e também vou para a chacra, colho, amarro, faço tudo. Eu tenho rotina dupla, né? Porque eu tenho cuidado dos meus filhos, crio e ajudo ele. Para quem compra, as opções são muitas. Mas dependendo do produto, é preciso gastar a sola do chinelo para garantir preços mais atrativos. Meu apelido aqui dentro é apertão. Sabe o que é apertão? Eu compro em grande quantidade, então o que acontece? Quanto mais você compra, mais o preço baixo. Variedade você tem uns montes aí. Agora, vai do que você precisa, né? Você negocia muito, então? Bastante. Bastante. Meu dinheiro é difícil para ganhar, então eu tenho que pechinchar mesmo. Não tem outro jeito. Depende muito da época, né? Tipo, assim, alguns preços. As verduras mais agora elevou bastante por causa da seca, né? O calor que fez, tudo. E, digamos assim, agora os preços começaram a se normalizar. No próximo bloco, você vai conhecer a história de pessoas que construíram a vida dentro da SEASA e o excedente de comercialização que alimenta pessoas em mais de 200 instituições sociais. É daqui a pouco. É daqui a pouco.